Música Ensina o teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus Que um dia o teu povo desperte na serpa, vai ver a luz Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria, Mulher Ensina o teu povo a rezar, jeito de ser o que Deus quiser Ensina o teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus Que um dia o teu povo desperte na serpa, vai ver a luz Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Maria, Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus Ensina o teu jeito perfeito de sempre escutar, meu Deus Ensina o teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus Que um dia o teu povo desperte na serpa, vai ver a luz Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Obrigado.